Lucas, é aqui mamãe, aqui onde eu estou, aqui ó, oi Lucas, oi, levanta, oi, levanta Lucas, levanta, oi, 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 o Pega, Lucas. Pega o brinquedo. Não vai meter o narizão aí no chão, hein? Não. Não, vai ficar inchado. Oi. Oi, mamãe. Eu tô no chão, mamãe. Olha a minha maninha aí, ó. Olha, Vini. Você tem que ficar aqui, né? Pra ele olhar pra cá. Por que ele não quer levantar a cabecinha? Deixa eu dobrar o braço. Aí, vem. Lucas, vem cá agora, Vini. Ih, mamãe. Levante a cabeça. Levante a cabeça. Vamos pra todo mundo.